O Luiz Gonzaga é fundamental na música de qualquer brasileiro, cara. Acho até que tem essa... Primeiro, o cara é nosso Elvis Presley, né, assim, porque o cara na década de 50 estava fazendo show em ginásio e ele se vestia, ele tinha uma cenografia, ele tinha um figurino para se apresentar. Isso é pop, cara, isso é anterior ao pop. E Gonzaga, mais que tudo, formulou e formatou algo que depois a gente veio conhecer como o Nordeste do Brasil. E foi o primeiro, cara. Ele foi o cara que fez o Brasil descobrir que existiam outras regiões com a cultura própria, com suas particularidades, suas peculiaridades. Isso é tudo culpa do Gonzaga. Obrigado.